Procura o melhor produto e o melhor preço da internet. Assista este vídeo até o final e escolha o produto certo clicando no link na descrição do vídeo. Top 5 Adega 12 Garrafas Touch Control, Preto, Bivou, Oster. R$ 1.200. O prazer de tomar um bom vinho fica ainda melhor quando ele está na temperatura perfeita. Com a Adega 12 Garrafas Oster, seus vinhos estarão sempre bem climatizados. Discreta. Com design sofisticado e super silenciosa. Conheça a Adega que vai dar um upgrade na sua experiência com o vinho. Top 4 Adega 18 Garrafas Touch Control, Preto, Bivou, Oster. R$ 2.129. Entrega grátis. Bons momentos ficam ainda melhores quando acompanhado de bons vinhos na temperatura certa. Assim é a Adega Oster 18 Garrafas Dual Zone. Mais espaço, comodidade e sofisticação. Painel digital Touch Control, controle de temperatura de fácil acesso e de alta precisão. Capacidade para 18 garrafas. Sistema eletrônico de resfriamento silencioso. Produto Bivou. Top 3 A Adega 30 Garrafas comporta a taça uma gaveta Veneza Grafite TX Pinus Cera. R$ 499,90. Os produtos da linha Veneza oferecem praticidade, funcionalidade e versatilidade para o seu dia-a-dia, além de agregar sofisticação e beleza ao ambiente. As frentes em madeira natural de pinus tornam o design arrojado, atendendo os anseios dos seus consumidores. Top 2 A Adega ACB08 Electrolux 8 Garrafas uma porta preta acabamento em alumínio. Bivou. R$ 794,00. Touch Control Moderno e Charmoso. Display de temperatura externo, que permite o controle da temperatura sem precisar abrir a porta. Design e sofisticação para sua casa Adega com acabamento em alumínio escovado. Sistema de iluminação interna com LEDS e esses pequenos emissores de luz não danificam as características originais do vinho e facilitam a visualização na hora da escolha da garrafa. Essa função impede que alterações indesejadas de configuração ocorram, armazenando o vinho sempre na condição ideal. Puxador embutido inferior e superior. Esses dois puxadores facilitam a abertura da porta. Essa Adega foi desenvolvida para causar o mínimo de ruído possível. Top 1 Adega Brastemp BZC12B Climatizada 12 Garrafas Preto, 220V R$ 949,00. A Adega de Vinhos Climatizada Brastemp foi desenhada especialmente para você que está começando a se aventurar no mundo dos vinhos. Com dimensões compactas, controle eletrônico touch sensor, display de temperatura, iluminação interna por LED e capacidade para 12 garrafas. É seu primeiro passo no mundo do vinho. Sensível ao toque. O controle eletrônico da Adega Brastemp permite que a temperatura interna seja regulada de maneira simples e intuitiva com o auxílio do display digital. Com iluminação interna em LED, escolher os rótulos de uma das 12 garrafas fica ainda mais fácil. Além de funcional, a luz dá um ar mais elegante e moderno ao ambiente. A temperatura interna da Adega pode ser regulada entre 12 e 18 graus Celsius, ideal para a preservação da qualidade dos vinhos e conservação de seus aromas e sabores. Caso alguma irregularidade aconteça com a Adega, o sistema de alarme é acionado e um código erro é exibido no display. Gostaria de pedir para você dar um like e se inscrever no canal, clicar no link da descrição do produto que será automaticamente transferido para a página da Amazon onde encontrará diversas informações sobre o produto. Terá diversos descontos da Amazon e irá encontrar o melhor preço da internet. Tchau, tchau.